E aí, rapaz, bicho chega a rebaixar, hein? Vai quantos quilos mais ou menos em cima de uma bicha dessa? Ah, vai a parte de uns mil quilos. Mil quilos? Vai 200 melancia. 200 melancia, vou botar 5 quilos cada uma pela outra. Vai uns 200 melancia, hein? Vai uns 200 melancia, foi. Já deram quantas viagens hoje, hein? Com essa aqui, a minha mesmo é assim de viagem toda a hora, né? E o menino que tá entendendo é a segura dela agora. Nós já fomos melancia com força, então... Foi mesmo? Começaram aqui que horas hoje? Sete horas. Sete? Ei, rapaz, é muita melancia, hein? Tem que ir pra frente, cara, mais perto. A bola mais perto. Vai lá, vai lá. Antônio que tá aqui hoje. Vocês já mexeram com melancia já, os meninos? Eu não, eu nunca. Primeira vez. Primeira vez? É. Eu vim do rio. Vim do rio? Aham. Lá você mexia o quê? Com horta lá? Não, eu trabalhava com padeiro. Padeiro? É, eu trabalhava como entregador de farmácia. Aí o amigo falou que aqui tinha plantação de café, depois de melancia, essas paradas assim. Aí eu vim pra cá com ele. Pô, assim, essa época aqui não fica sem serviço não, cara. Aí o tio dele falou, ó, se quiser ficar por aqui, pode ficar aqui que tem serviço. Ixi. Não foi? Tem mesmo? Foi perfeito. E aqui, assim, se você for olhar, trabalhar aqui na roça, assim, às vezes você pega um pouquinho mais de peso, mas a quantidade que você ganha é muito melhor, cara. É muito melhor. O custo de vida é muito menor. Eu falei pro amigo isso aí. O mais que seja um pouco pesado, mas aqui paga muito bem. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O mais que seja um pouco pesado, mas isso com um, isso sozinho. Agora com o amigo tô pegando uns 15 na lona. Pois é, aí acabou a colher de café, o pessoal já chama pra desbrotar, pra poder desbarrar. Daqui a pouco tem que jogar um adubo. É porque eu ia embora. Eu ia embora. Ele falou, não, cara. Se você quiser, ele trabalha aí, fica por aí. Eu falei, ah, então demorou. Fica mais um pouco aí, então. Tem serviço mesmo. Roça, qualquer lugar que você bater aí, o pessoal quer que você fica. Porque mão de obra é... Não tem serviço pra quem não quer trabalhar. Exatamente. A gente tava precisando muito. Ele tá precisando mesmo, tá? Região aí. Pô, cara, com o ponte eu tô fazendo aí. Você vê, senão, mão de obra. Igual o Fabinho mesmo aqui. Agora já tá falando que vai plantar melancia de novo. O pessoal tem café aí, milho. Toda hora tem um trem diferente. É melhor. Pra parar de não dar, não. Aí. Ó, tá bom também você plantar um hortinho pra você aí, pês. É, o amigo, a mãe do amigo falou que tava fazendo suar. Eu vou tá fazendo uma terra aí, ela plantar café. Ela, pês, ela quer plantar tudo, ela. Você era de qual região do rio? Não, ela é daqui. Aça. Ela é de... São José. São José? É de São José. Hortaliça. Lá o cultivo forte lá é o que? Hortaliça? Café mesmo lá. Café? Café. Tem um mês que você tá aqui, você tá gostando? É, no começo eu peinei. Pra aprender a pegar e esperar o café, pegar o saco de café, acostumar a comida. Agora eu tô mais tranquilo. Arrebentou um pouco a cabeça dos dedos. Pô, nem para. É, por favor, eu falo por você agora. Vamos botar mais aí? Não, não sei. Pronto. Tem mais calma. Mike, colheio de café, o cara aqui ganha, igual o cara ganha nos Estados Unidos. Pô, o que você não? Já fiz uma grana bem forte já. O cara tava pagando o que pra colher o café aí? No primeiro mês, o cara tava pagando cem reais cada saco. Cem reais cada saco? Cem reais. Que isso aí? Aí, depois de uma semana, acabamos. Aí pegamos uma outra colheita, o cara tava dando noventa. A penúltima, o cara tava dando sessenta. E a última eu peguei noventa de novo. Agora essa daí é clonal, é vinte e cinco reais. Ah, você tava pagando arrebentos. Deve que tinha pouco café também, né? É, mas pegava bem. Pegava bem, né? É, moça, tá vendo aí, ó. A roça tem serviço. Pra quem quer trabalhar. Tem uma balança múltipla, vai cair, entendeu? É. Já, mas nós vamos lá agora ver onde que eles vão colocando a melancia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí